Isso é só... Bota a tela cheia e a exibição do orador. E falando do ciclo, e, ao final, chamando os debatedores com o breve currículo dele. Não precisa dar o currículo inteiro. Um breve currículo, tanto do Joaquim como do Rômulo. Os 200 artigos publicados? Não, porra. Um lápis, não é um lápis, não é um lápis, não é um lápis. Decora o lápis. Aqui, o teu currículo se resumiu a doutor, professor da UNB, doutor em transporte pela Universidade de Dortmund, Alemanha, e professor do programa... Antônio Carlos, Raul, Raul, Cristínio. Vários livros. Minha avó dizia que a gente tinha dois ouvidos para ouvir mais e falar menos, né? Eu quero dizer o seguinte, a sala já está cheia, já está todo mundo aí. Ok, então pode iniciar a transmissão. A nossa reunião de organização terminou. 17 e 59, Alcebidos. Então, você pode iniciar a transmissão e o licínio começar. Então, Antônio Carlos... Sim. Bom, disparei aqui a nossa transmissão para o Facebook. Cadê o professor Licínio? Eu não estou vendo. Foi buscar um coleta. Vai ter gravação para o YouTube? Como é que é? Facebook. Para o Facebook. É. Tá. Outras pessoas assistirem depois? Perfeito. Não, assisti ao vivo. E não vai ter gravação? Vai ter a gravação. A gente vai ficar com o conteúdo da gravação. Mas vai passar ao vivo também lá no Facebook. Sim, mas para pessoas que quiserem assistir depois. Tá definitivo lá. Só acessar na página do Fórum. No Fórum, né? Fórum de Mobilidade Urbana. Joaquim, deixa eu te dar uma informação. Deixa eu entrar aqui e ver se está aberto já. Esta sala, ela admite 100 pessoas. Então, caso a sala lote, tem essa opção que está no cartaz, que é para as pessoas acessarem pelo Facebook. Vão acompanhar. Você já autorizou aí, Alcebides, a exibição? Já. Duas orelhas e uma boca. É difícil. Seguinte, deu uma zebra aqui na minha internet. Eu estou entrando de novo, hein? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou pelo celular, mas vou entrar já no... Pelo... Boa noite. Vou te dar o vivo, aparece aqui. Quem é que vai fazer a retransmissão? É, Alcebides, e não, não está ao vivo. Você não botou. Me bota como anfitrião que eu jogo. Tá legal, depois você me devolve. Tá, então minha filha vai sentar aqui para botar. Bota aí. Eu não sei, cara. Eu sou analfabeto. Ai, meu Deus. Já botou? Mas, olha, ele está com o Antônio... Muda o nome aí, porque está com o Antônio Carlos, a minha fotografia. Alô, Lucínio, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Estamos aqui nos burocracias para tentar começar aqui direito. Antônio Carlos, você está com a minha fotografia e o seu nome. Vamos lá, vamos lá. Vou fazer a retransmissão aqui. Eu aviso quando estiver ok. Está ok. Depois me devolve o anfitrião aí, que eu admito as pessoas. Enquanto isso, eu vou dar boa noite aqui a todos que estão a bordo. É, graças. É. Daqui a pouco a gente explica a dinâmica, como é que vai ser. E cada um que estiver presente, se puder botar o nome ou a entidade que representa, eu agradeceria. Onde põe isso? No chat. E se quiserem que a gente envie depois a gravação por e-mail, é só colocar o e-mail. E a gente também vai estar disponível no YouTube também, se a gente conseguir acertar isso tudo de uma vez. que estamos fazendo a primeira reunião com o sistema novo. E é necessário. Já temos... Temos 29 participantes a bordo, por enquanto. Engraçado. Para mim, são 22. Eu estou lendo 29 aqui. 30 agora. Entrou mais alguém. Tirei que... Tirei que... Alguém falou alguma coisa aí no início que eu não consegui responder? Quem é que perguntou alguma coisa? Tirei que... Fecha aqui. Aqui, chat. Coloca aqui. Tem 10, não é? Ok. Já deu a informação aqui. Já está transmitindo... Leve uma. Essa foi embaixo. É o Facebook. Pode me devolver o anfitrião. Bom, estou com o Facebook aberto aqui. Estou vendo o nome do licínio. Não, na página... Raul, tem um delay. Daqui a pouquinho... Ah, tá. Já está aparecendo. Olha, aqui está aparecendo. O webinar está sendo transmitido agora. Vocês já estão ao vivo. Agora eu vou fazer... Botar você de novo como anfitrião. Ao CBI. Alcebite. Não, botou o Agenor. Agenor com o anfitrião. Cuidado. Olha só. Recupera o anfitrião e passa para mim. Alcebides, não? Não, botou o Agenor. Botou o Agenor. Tirar dele e botar o Alcebides. O Agenor agora precisa tirar. Não, o... Não, você pode tirar. Agenor, peraí, peraí. Agenor, por favor, entra na... Lá na... Que você virou anfitrião para transferir para o Alcebides. Você não pode transferir, não? Não. Agenor. Oi. Entra no participante e vai aparecer seu nome como anfitrião. Aí você clica no nome do Alcebides e torná-lo anfitrião. Por favor, aqui. Houve uma troca aqui. Peraí, 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 peraí. Está aqui. Está vendo alguma coisa que a câmera está... 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 Você gosta de andar de barco o dia inteiro, a câmera fica mais mareada. É, é... Ué, mas o meu não está... Peraí, deixa eu ver... Está, peraí. Aí você vai ver o nome do Alcebides. Está, Alcebides. Peraí. Aí você bota... Aí clica no mais, que tem... Bota o mouse em cima do nome dele e tem o mais. Não, não. Não, tem... Peraí, peraí, peraí. Participante. E aí... Vê lá o nome Alcebides. Lá em cima no nome dele... Pois é, está lá em cima no nome dele. É, aí você tem... Você passa em cima dele e aí aparece o mais do lado. Não está aparecendo, não. O Licínio, você como co-anfitrião não consegue fazer isso? Deixa eu ver se eu sou... Não está aparecendo mais para mim. O anfitrião tem o mesmo acesso que o anfitrião. Como co-anfitrião você consegue, Licínio. Ah, está. Não está aparecendo para mim, não. Está, peraí, peraí. Já falei isso no início. Não existe co-anfitrião. Quem está... Mas está aparecendo aqui, Alcebides. Está aparecendo, mas eu não... Eu não consigo... O Licínio, não. Antônio Carlos. Oi. Vê com a sua filha aí, que tem uma... Não, peraí. Tem uma solução mais simples. O Janor, por favor, saia da sala. E conta até 10 e volta, que nessa altura... Não, mas aí quem é que vai virar de... Alguém vai virar anfitrião. Vamos ver. Ele está conseguindo ver no fórum, na página do fórum que está ao vivo? Ele continua como anfitrião. Antônio Carlos, fala dessa filha aí, que tem uma configuração que ela pode retomar com o anfitrião. Deixa eu ver, senhor. Deixa eu ver aqui. O Janor... Peraí, Lissínio. Estou tentando sair aqui. Meu nome não está aparecendo. Lissínio, você está dando instruções erradas. Estou admitindo um monte de gente aqui. Para isso, eu posso ver. Ah, você admitiu? Então tá. Então passa para mim agora. Não, eu estou admitindo só. Ô, Lissínio, clica em cima do meu nome e bota lá no mais, torná-se anfitrião. Não tem essa possibilidade, cara. Já fiz isso. O Janor acho que saiu. Deixa eu ver aqui. Não, eu voltei agora, mas eu não tenho, eu não estou conseguindo. Meu nome não está aparecendo aqui. Hein? Para sair, eu não... Não, você clica em cima de participantes. Pois é. Eu estou... Aí vai aparecer seu nome lá no alto. Não, mas ele não está. Ô, Lissínio, por favor. Tem alguma coisa aí que está travada, Lissínio. Deixa eu me comunicar com a Janor, somente eu. A Janor. Fala aí. Clica no bate-papo, abre no lado direito um quadro branco que tem o nome dos participantes. Correto? Peraí, você está... Peraí. Tá, está aqui do lado, estão todos eles aqui. Tá, o primeiro nome é o meu, Alcebias. Você... Ah, está aqui, não. Está o terceiro nome aqui para mim. É, o terceiro. Então, você coloca o... Agora deu, agora aparece pronto. Já pede que aí. Eu sei, eu estou falando. Então, coloca o cursor em cima de Alcebias. Isso. Rola para a direita, onde está escrito mais. Clica lá. E lá tem uma opção de assim, tornar anfitrião. Rename, make host, make host. Está aqui, eu acho que é isso. É. Tá. É host. Você quer o Alcebias? Sim. Tá. Sim. Devolvido. Tá, resolvido. Beleza, resolvido. Bom, Cíndio, pode dar início aí, que já está... Então, você está admitindo o resto das pessoas, eu vou parar de fazer isso, então. Isso, exatamente. Bem, então, agora, oficialmente, 39 pessoas a bordo. Boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos iniciando hoje um ciclo de debate sobre o financiamento do transporte público, onde a gente vai procurar achar alternativas para resolver, em parte, esse imbróglio que está no nosso sistema hoje de transporte, pois está mais do que provado que não tem e não é possível apenas o passageiro pagar essa conta. É a reunião do Fórum Permanente de Mobilidade Urbana do Rio de Janeiro, apoiado pelo Clube de Engenharia, pelo CENGE, Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, pela DUT, Associação de Defesa e Usuário de Transporte, pela FANRI, Federação das Associações de Moradores do Município do Rio, pela CAR, Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Rio de Janeiro, gosto, não esqueci ninguém, e agradecemos a presença de todo mundo aqui. Nós vamos ter uma palestra do Dr. Joaquim Aragão e depois do Dr. Romulo Orico, e depois disso vamos abrir para perguntas, e as perguntas serão feitas ao vivo, quem quiser fazer, por um minuto de pergunta, não é um discurso, se alguém quiser publicar alguma coisa, fica à vontade, o chat é aberto para qualquer manifestação. e a gente vai tocando três perguntas, uma responde, e a gente vai fazendo isso até às oito horas da noite, ou seja, nós temos uma hora e quarenta e oito minutos de reunião. Eu queria convidar o Raul, que é um dos organizadores do sistema também, para apresentar o nosso colega Joaquim Aragão, e a gente parte para a apresentação dele logo em seguida. Pedir a todo mundo que... Já está todo mundo com o microfone desligado, só para manter isso desse jeito. Obrigado. Opa! Boa tarde a todo mundo. Eu vou pedir as pessoas manterem sempre o seu microfone desligado, tá? Porque, nesse exato momento, eu estou ouvindo vozes aí atrás de alguém, não sei quem. Eu vou pedir desculpa, o... Eu não me preparei para apresentar o Joaquim, eu posso apresentar o Joaquim como amigo, velho amigo que é. Mas ele saiu da sala literalmente, ele estava... Já voltou. Voltou aqui, já voltou. Mas você pode... Você conhece ele melhor. Eu prefiro que o próprio Joaquim faça um... Eu posso apresentar. Vai lá, Romulo. Vai lá. Ó, eu tenho uma grande satisfação de apresentar o Joaquim Aragão. É um amigo meu de quarenta anos. Ele é um grande especialista em engenheiro civil, formado em Portugal, né? No IST. Fez o mestrado na PUC, acho que é onde ele conheceu o Raul, né? Transportes. Fez um doutorado na Alemanha, Norte do Mundo. O doutorado na PUC foi engenharia de produção... Engenharia de produção, não, mas tem um termo diferente. Engenharia industrial, mas com área de transporte especificamente. Mas lá na Alemanha, o doutorado dele foi em ciências políticas. Então, o Joaquim tem uma visão, assim, bastante interessante do transporte, porque ele vem com engenharia civil, ele vem com engenharia de produção, mas ele tem esse olhar político, esse olhar de compreender essa relação do transporte com a vida. Ele não costuma falar, não, mas ele fez dois pós-doc, um na França e um na Inglaterra. Dois, um na França e um na Inglaterra. E ele também tem trabalhado muito fortemente. Nós trabalhamos juntos várias vezes, aliás, fazemos parte de um grande grupo de pesquisa chamado Rede de Estudos de Engenharia e Socioeconômica do Transporte. E nós temos feito vários estudos a respeito de financiamento. E eu tenho a impressão de que o Joaquim deve apresentar, talvez, as últimas coisas que ele tem trabalhado. que é um avanço muito importante no que nós chamamos de engenharia territorial. Eu não vou avançar sobre isso, porque ele que vai falar. É isso mesmo, Joaquim? Esse tema é o tema central? Seja bem-vindo, Joaquim. É. Então, eu não vou falar sobre isso que ele vai falar. Então, ele tem um trabalho forte no mestrado, no doutorado, nesse momento, na Escola de Arquitetura, tratando justamente essas relações de transporte do solo, suas transformações. é autor de vários livros, vários artigos e um grande amigo meu. Joaquim, a palavra é sua por 15 minutos. Primeiro, liga o microfone. Com o microfone fica ótimo para a gente ouvir. Host, como é que é o... Porque eu preciso de um screen. Ele vai apresentar. Apresentar. É. Tem aqui embaixo o share screen. Como? Aqui embaixo, no verdinho, tem escrito share screen. Host deserve participants screen sharing. Meu inglês é horrível. É alemão. É. É preciso que o... O administrador autorize ele a partilhar o screen. Sim. O Cebete, com você. Gostou da minha tradução do seu inglês? É. Aguarda só um momento, porque tem muita gente aqui na sala que eu estou procurando aqui. Perdi o Joaquim aqui na sala. Ele é o terceiro. Ah, é o terceiro. Está bom. Perfeito. Essa turma no século XX, a tecnologia... Está bom. Quem está no século XX, eu tenho um amigo que eu costumo dizer para ele, e posso falar sem citar o nome, porque ele está a bordo, que ele precisa chegar no século... Ele vai estar no século XIX, mas... Joaquim... Depois ele pode pedir direito à resposta na reunião de amanhã. Você já está habilitado a apresentar. Estou, não é? Pronto. Então, eu vou... Deixa eu ver onde está isso. Deixo por na apresentação, porque ali é a apresentação, o modo de apresentação. vai estar aqui, pronto. Poxa, ele não apresenta. Como é que é o modo de apresentação? Você tem que clicar aí na... Compartilhar a tela, share screen. Ele já fez isso. Lissene, você vai fazer... Desculpa, 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 desculpa. Você tem que clicar aí em apresentar uma faixa. Na faixa embaixo, ele desliga o... Ele desliga... Quando você clica no botãozinho verde, apresentar a tela... Pronto. Está assim? O programa é para a Holândia. Está aí. Maravilha. Está ouvindo tudo? Está ouvindo. Não, está ótimo, sim. Todo mundo desliga o microfone, por favor. Bom, boa tarde. Então, eu... Na verdade, eu estou mais hoje, muito mais... Até por causa do projeto que a gente já começou com aquela rede de resete, eu estou muito mais, digamos, centrado em investimentos de infraestrutura. E, no caso do Urbano, infraestrutura de metrô, infraestrutura de corredores. Quer dizer, eu não lido diretamente com a questão da triflação, que é o reino onde, digamos, o Romulo, ele tem sido especialista há décadas, enquanto que eu, geralmente, eu fico mais nessa questão de financiar grandes obras. Até porque nossas cidades precisam, a partir de certa dimensão de investimento em transporte massa. Eles são insubstituíveis. Não é bicicleta, não é ônibus, não é corredor que vai realmente fazer grandes massas que vão promover em cidades de 5, 6, 7 milhões. A gente precisa realmente ter. E esse realmente é um grande desafio. Inclusive, o crescimento requer investimentos em infraestruturas, mas investimentos que exigem recursos fiscais consideráveis, e eles aumentam. ou seja, você não tem economia de escala, você tem deseconomia de escala. Quanto maior a rede, maior o custo, porque a cidade cresce e você tem aumento de custos de manutenção, e aí você precisa mais, cada vez mais, etc e tal. Então, é um custo que ele sente de manutenção e operação, colocando em risco a saúde. E nós temos as concessões em PPP, que elas, você já vê, digamos hoje, elas preenchem um campo muito pequeno das necessidades, embora, por falta de recursos fiscais, eles absorvem, hoje, a maior parte dos investimentos, mas porque nós não temos mais recurso fiscal. Mas, na verdade, não se pode esperar dessas concessões em PPP grandes aumentos na nossa rede de infraestrutura, isso, a literatura internacional, que estou, inclusive, hoje pesquisando, é bem unânime nisso. Não adianta esperar do setor privado, nesses modelitos de concessão em PPP, realmente grandes investimentos. investimentos. em função disso, como investir sem quebrar? Então, o grande problema é realmente a doença do neoliberalismo que se chama fragmentismo, fragmentação dos investimentos. Eu sempre chamo de o neoliberalismo da cereja do bolo, do filé, e realmente o grosso permanece ainda com o poder público. E isso não pode realmente frutificar se não houver uma junção mais forte entre o desenvolvimento regional, o crescimento do ambiente, que vai financiar em última análise os investimentos. Então, a sustentabilidade fiscal dos despendentes requer a junção com projetos do setor, com o setor produtivo que agrega o valor, renda e a recadação fiscal. Então, até porque despesas, investimentos, infraestruturas, isso gera crescimento, não necessariamente, no grosso sim, mas não por causa da obra. Uma linha de metrô só se converte em investimentos e se promover suficiente o crescimento econômico e correspondência à recaliação fiscal. Essa é a grande tese, ou seja, você tem de ter uma contabilização dos efeitos, não só crescimento, redução dos acidentes, que, na verdade, são as variáveis utilizadas na análise do benefício custo, TVT, etc. Não, se você quer realmente assegurar recursos, você tem de garantir que esse investimento seja investimento, ou seja, traga recursos, e esse recurso só pode acontecer quando tiver crescimento. Ou seja, então, a nossa estratégia é realmente a estratégia não do investimento em infraestrutura, e sim investimento em programa territorial. Necessidade de inserir tais despesas em um programa territorial, algo que a gente vem trabalhando na rede desde o início do século. Desde o início do século. Então, surgiu dessa noção o conceito de engenharia territorial. Qual é a ideia desse conceito? A ideia desse conceito é realmente você juntar projetos que são funcionalmente interdependentes. projetos de infraestruturas, grandes projetos de âncoras de economia e projetos também que façam parte, digamos, da cadeia de valor, todas as usantes e as montantes, e os serviços públicos que sempre serão necessários, serviços administrativos, serviços de capacitação, pesquisa, etc. e tal. Com isso, você tem o quê? Você tem, então, um programa territorial que está realmente sujeito a um projeto mais aquel. Eu diria um arranjo espacial que fomenta realmente os fluxos. Com isso, você tem uma tração de investimentos. Essa sinergia produziria uma tração de investimentos, porque não se trata apenas de ter um projeto de infraestrutura que é bastante crítico na sua rentabilidade, devido aos altos custos de capital, mas, com isso, você gera a tração de investimento, crescimento econômico, geração de renda, para o transporte em função da locação, a gente vai mostrar isso na ideia do metrô, e isso gera também economias espaciais, aí, o impacto ambiental, o impacto econômico social, isso do ponto de vista da economia real, da economia maior produtividade, maior produção, da economia financeira, você tem, primeiro, a receita de desembolso fiscal e investimento privado, você tem, e a gente já tem uma modelagem para calcular isso, você tem a recalhação fiscal, você tem multiplicadores econômicos fiscal, em função da junção de todos esses projetos, isso se confrontando aos gastos públicos e aos apoios de investimentos, investimentos prévios, adicionais, você vê que a duplicação, toda a duplicação é precedida, a FIOL é precedida de investimento público, só depois vai para a iniciativa privada, e depois os gastos públicos de fazer o projeto, de administrar os contratos, etc e tal, e isso o setor privado, que tem boa parte do financiamento com apoio e outra parte com autofinanciamento, então, isso, desde que realmente os projetos sejam bancáveis, e com isso você tem uma sustentabilidade fiscal, porque isso vai gerar, digamos, uma receita, é mais ou menos essa lógica que a gente tem trabalhado, o conceito, atração de investimento, geração de renda, crescimento econômico, arrecadação fiscal e sustentabilidade fiscal, bom, isso é a ideia do programa territorial para os seus efeitos, é claro que a engenharia em si é uma engenharia mais complexa, porque você tem de ter uma nova gestão do programa, você tem gestão política, a criação de coalizões políticas, e também novos institutos jurídicos, novos modelos empresariais, contratos para o desempenho econômico, empresa e o aumento cultural, tudo isso faz novo sistema de financiamento e um sistema de formação, tudo isso faz mais ou menos a estrutura da engenharia cultural e a gente está trabalhando em todas essas dimensões da engenharia territorial. Bom, aí um curso de casos, o metrô DF, que inicialmente foi vendido, que foi financiado por velas de terrenos e orçamento federal, só que o orçamento federal foi caloteado e o governador ficou assim preso no pincel sem escada, mas começou a obra em toda a extensão para sair irreversível e ela ficou parada por muito tempo. Ela foi construída juntamente com duas cidades grandes, nove cidades satélites, aliás, três cidades satélites, mas o mais importante é Águas Claras e Samambaio e a gente demonstrou e o metrô ficou parado, mas de qualquer jeito, o que a gente demonstrou através de duas dissertações? Que os recursos fiscais só em Águas Claras teriam sido suficientes para financiar toda a obra, só que houve realmente a fragmentação do financiamento, os terrenos, havendo terrenos, ok, eles financiavam, mas a cidade cresceu e gerou financiamento e gerou arrecadação que não foi contabilizado para financiamento da infraestrutura, ela foi alocada de despesas gerais da marca do Estado, manteve o projeto insolvente por mais de décadas, hoje está completo, mas é um metrô com várias deficiências técnicas, porque muitas coisas tiveram a ser feito a um investimento muito mal feito em termos de equipamento, a escolha do trilho, realmente tudo muito cheio, muito barato e sempre dando problemas de manutenção e operação, mas concluiu-se, mas poderia ser concluído se realmente houvesse a ideia de juntar o investimento às duas cidades, a recalhação fiscal, a contabilização da recalhação fiscal e também as duas cidades que foram criadas e elas geraram suficientes recursos de recalhação fiscal para, em pouco tempo, em dez anos, eles poderiam realmente ter concluído e a obra se arrascou por duas décadas. Ou seja, se tivesse sido concebido como um programa territorial, composto pelo conjunto dos investimentos do metrô Aguas Cáceres e São Baia, ele teria sido fiscalmente sustentável, teria sido financiado. Bom, aí a ideia é realmente os próximos projetos de investimento de trilhos, eles têm de ser realmente qualquer alargamento, qualquer extensão do metrô, eles teriam de ser concebidos no contexto do programa territorial, a partir da apropriação de efeitos econômicos fiscais, diretos, indiretos, induzidos. Indiretos, realmente, são os impostos do negócio do metrô, indiretos, e também da construção civil, indiretos, tudo o que aconteceu em termos de comércio, de serviços nessa cidade, e os induzidos, a massa salarial e o poder de compra que gera também a maior massa de arrecadação fiscal. Tudo isso, a gente hoje sabe calcular. Então, o programa metrolândia, um conceito que a gente desenvolveu para a extensão do metrô. O programa metrolândia realmente, até porque o metrô estava com perspectiva de ser privatizado ou ser estendido e estava a ser recurso. Então, a aplicação do programa da engenharia estrutural seria realmente criar um sistema articular de investimento ao longo da linha, até porque tem muitas áreas livres que são mal aproveitadas, pertencem ao próprio metrô e São Paulo pouco aproveitado. E não são só apenas terrenos próximos das estações. Então, articular os investimentos de maneira que você consiga essa sustentabilidade financeira da operação de manutenção e fiscal dos investimentos relativos a novas extensões. O problema é que essas fotografias estão me perturbando. Então, qual seria a estratégia? Isso pode valer também para outros sistemas de transporte de massa no Brasil. Criar polos, criar polos ao longo da linha, aproveitando, fazendo esse aproveitamento sinergético do potencial de investimentos e frutos gerados. Isso não é nenhuma novidade, os japoneses fazem isso há décadas. Toda a reconstrução do sistema de transporte de massa nas cidades surgiu dessa ideia de juntar terrenos que foram doados às empresas ferroviárias e a construção de novas ferrovias. E, ao longo dessas ferrovias, foram construídos choques, foram construídos a conjuntar processionais até centros de eventos, universidades, hospitais, etc. Bom, portanto, você ter polos e a ideia é de você criar polos especializados. Cada polo possui um negócio característico diferenciado, ou seja, um polo temático. Ou seja, você pode ter um polo em cultura, você pode ter um polo de saúde e não necessariamente porque cada polo tem sua especialidade, outro em educação e outro em esporte e lazer, por exemplo. E não pensar de forma convencional, porque sempre diz, ah, vamos construir um shopping perto da estação. Bom, shops e espaços para escritórios e flex não garantem sozinho sucesso, ou seja, não é a construção civil que ela vai garantir os efeitos. Até porque shoppings já tem uma concorrência enorme em toda a cidade e são sujeitas fortes para ações conjunturais e elas sozinhas não são da base econômica, elas vivem do crescimento econômico. Então, esse crescimento tem de ser gerado pelas atividades econômicas diretas. Muitas vezes, muitas vezes, esses casamentos de infraestrutura são feitos com projetos imobiliários. O imóvel sozinho não é gerador de balão. Ele reflete, é que nem luz da lua, ele reflete dinamismos econômicos. Então, você tem de criar. Então, os polos não são primariamente investidos. investimentos imobiliários. Vai ter investimentos imobiliários? Sim, mas desde que e na altura das atividades que suportam eles. Então, você tem polos de lazer, piscinas cobertas, parques aquáticos, estados, ginásio, academia, sauna, comércio ligado aos portos, reclamação, ou seja, isso tudo é uma cadeia de valor girado à atividade de esporte. hotéis, salas de conferência, já é educação, faculdades, liceus, livrarias, papelarias especializadas, espaços desportivos, escolares, auditórios, laboratórios, bibliotecas, etc. e tal. Tudo isso, isso já praticado no Japão. Hotéis, salas de conferência, saúde, consultórios, laboratórios, hospitais, farmácias, comércio, equipamento médico, prontos e outros intensivos, terapêuticos, livrarias, papelarias especializadas, espaços desportivos, auditório, restauração. Claro que isso reflete uma proposta pré-Covid, e hoje houve uma mudança muito grande, e isso vai eficaz a mobilidade, que são realmente essa revolução digital, que vai ter um efeito sobre o espaço, que ainda não é mensurável. O processo está acontecendo, hoje eu posso fazer uma tarefa em qualquer parte do mundo, posso estar no Tahiti, posso estar em Itatiaia, ou Itaí, Itaís, Itaí, etc. e eu estou ocupando, estou trabalhando para a mesma empresa. Então, qual vai ser esse efeito, o que vai ser esse efeito de mobilidade, isso vai ter de realmente, deve estar sendo investigado, mas nós temos, quando muito, estudos muito pioneiros nessa área. Bom, e aí, cultura, cinemas, teatro, saia de pafora, estúdios, escola artística, comércio vinculado, arte plástica, música, outra arte, etc. e tal. Isso são exemplos, são exemplos de como você pode articular através dos desenhos completos das cadeias de valor e, com isso, a gente já tem desenvolvido um modelo sobre isso, daí você calcula, a partir de uma meta, você calcula, você calcula o número de empresas, calcula o número de pessoas empregadas, o consumo, o salário, o consumo, o imposto de renda, o imposto de consumo, etc. e tal. Por isso, a gente já aplicou para vários casos, por exemplo, uma hidrovia do Cantins, a tese até titulada, foi premiada, onde a gente mostrou que essa lógica viabilizaria a construção da hidrovia do Cantins por meio de uma PPP. Bom, então, uma coisa que eu gostaria de dizer é as empresas de ônibus. Eles têm, é um negócio, eu lutei por vários tempos e eu ainda respeito muito o Romulo, que ele ainda entra nessa seara de lidar com as empresas, com a Carifa, etc. de tal. Primeiro, é um modelo de negócio ultrapassado. Por quê? Ele é preso a uma receita, uma receita que é altamente arriscada, está muito relacionada aos problemas sociais e a gente vê e sujeita a riscos. Ou seja, houve uma crise econômica, receita baixa, há uma pandemia, pronto, quebra, vai perder 4 bilhões do governo e o governo nunca deu bola para a mobilidade, nunca deu bola para o transporte e não está nem aí realmente de salvar o setor. Isso é coisa pobre, isso é coisa de município, etc. Se vire aí que nós temos de assegurar o pagamento da dívida. Então, necessidade de repensar a partir de uma noção mais abrangente de mobilidade e espaço de negócio. Eles têm muitos ativos, eles têm, não é, as igrejas, eles não têm apenas o veículo com ativo, eles têm espaços enormes sem cobertura, têm garagens enormes, têm almoxarifados enormes, eles têm centros de trainamentos enormes, eles têm escritórios enormes e esse espaço é muito mal aproveitado. Ou seja, e ainda por cima, eles não têm uma visão mais completa da mobilidade com vários negócios de mobilidade que precisam ser, de certa forma, oferecidos. e aí a gente vê o conservadorismo, eu vou sair um pouquinho desse negócio para mostrar uma outra, outro, cadê? Outra, não sei se está surgindo, cadê ela? Cadê? Eu tinha uma figura aí, uma figura, oh meu Deus do céu, tinha uma figura, ela desapareceu, a malandra, deixa eu ver aí, eu tinha essa figura aí, oh meu Deus do céu, vou ver aqui, se ela está aqui, aqui, está dando para, vou ver se eu consigo. Tem que voltar a compartilhar a tela. Compartilhar, share. Está vendo? Está. Bom, nós estamos fazendo um trabalho, basicamente, de ver o que pode se fazer com o patrimônio da TCB, que é uma das últimas empresas públicas que amanecem, mas que tem um território enorme. Então, você tem, a gente tem, estamos aí orientando uma dissertação que é onde ele realmente analisa os diversos negócios que pode, estão relacionados à mobilidade urbana e, em cima disso, ele está criando vários espaços de negócio dentro do patrimônio da TCB. está meio ruim para ver aqui, mas você vê que nós temos várias tecnologias, vários centros tecnológicos, nós temos vários equipamentos e várias infraestruturas que podem ser aproveitadas. Essa figura ainda não... Ou seja, no transporte você tem insumos, você tem peças, insumos energéticos, ou seja, eles são, digamos, eles têm postos, por que esse posto não vai abastecer outros veículos? Ele tem sistemas de bilhetagem que esse sistema pode dar informações fantásticas para a mobilidade. Eles têm aplicativos de mobilidade, software até no setor de construção, ou seja, realmente a empresa de ônibus em si é uma empresa que realmente é um negócio já, digamos, obsoleto. Como, digamos, conceber a nova empresa de mobilidade? A gente não precisa mais de empresas operadoras, a gente precisa de empresas de mobilidade que desenvolvem as cadeias, fazem a contratação de operação, geram pequenos, vários negócios para operadores, etc. E consigo, com isso, realmente sustentar uma base muito mais rica de fontes receitas do que, digamos, virando a catraca toda vez ou com um cartãozinho beijando a Yamaha. Mas, digamos, isso é só um elemento que a gente está fazendo. Eu estou muito mais, digamos, concentrado nessa questão da investimento na infraestrutura. Bom, é mais ou menos isso que eu tenho a apresentar. Espero manter o limite no tempo. Passou um tiquinho, mas faz parte da vida, a gente sempre tem mais a dizer. Obrigado, Joaquim, a gente vai abrir para as perguntas daqui a pouco, mas, primeiro, eu queria que você retribuísse e apresentasse o Romblo que você conhece tão bem para ele fazer a segunda palestra. Bom, o Romo, primeiramente, ele tem um grande atributo de ser baiano. E veio para o Rio de Janeiro com o R vermelho, como era aquela história da chave, ele tinha um chaveiro com o R vermelho enorme e, assim, debutou no Rio de Janeiro estudando transporte. Bom, ele fez aí o seu mestrado e a formação na COP e, desde em dia, ingressou logo na carreira de professor. eu conheci ele primeiramente numa reunião que a gente fazia entre os alunos do mestrado da PUC, do IME e da COP. Eu acho que daí já começou a surgir, depois de São Priopas e outra cidade, e surgiu daí a Ampet, que é a grande associação que, hoje, leva ainda adiante a pesquisa, boa parte da pesquisa em transporte. Bom, ele fez o doutorado lá em Paris, foi na Ecole Nacional ou foi, onde que foi? No Instituto Humanismo. Instituto Humanismo. Instituto de Humanismo. Pronto. E, desde então, ele tem realmente acossado os empresários com essa questão de modelos de licitação, de tarifas, um grande especialista do FIMAR, mínimos detalhes, mínimas espertezas do cálculo tarifário e várias propostas inovadoras de tarifação, de financiamento da operação. A gente teve vários projetos juntos, tanto na parte de regulação, do financiamento. Bom, e agora, a gente continua trabalhando na nossa rede, a rede Reset, e trocando a realização de cada um. Tá. Antes do Romulo entrar, eu queria responder o que as pessoas estão perguntando. Essa palestra está sendo gravada e vai ficar disponível nos canais do Facebook e do YouTube do Fórum de Mobilidade. Quem quiser participar do Fórum de Mobilidade, por favor, deixe o seu e-mail no chat que a gente vai mandar um convite, que a gente tem reunião amanhã, que um dos pontos é avaliar a nossa reunião hoje. E a gente tem reunião sempre. E quem quiser também fazer perguntas, no final da apresentação dele, nós vamos fazer. eu tenho um aparelho aqui maravilhoso que eu importei da China agora, que ele marca o tempo exatamente para fazer a pergunta em um minuto. Quem quiser fazer uma coisa maior, pode colocar no chat que será considerado depois. E a gente volta para três perguntas depois que o Romulo fizer a apresentação. Por favor, Romulo, seus 15 minutos esticados até 20. Muito obrigado, Vicine. Muito obrigado, Joaquim. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria muito grande estar aqui conversando com o pessoal, com todo mundo que se interessa para o transporte. Aliás, tem sido a vida minha, tem sido a vida de todos nós aqui. Eu queria começar também dizendo que eu concordo em número general com o que o Joaquim falou. Isso a gente vem trabalhando, o transporte não traz desenvolvimento, mas sem ele também o desenvolvimento não acontece. E o financiamento, em última instância, ele tem que, eu vou usar palavras que ele já usou. Tem que ser garantido pelo benefício que aquilo vai gerar no futuro. Você imagina, por exemplo, uma represa de energia elétrica. Ela não vai se resolver na hora. Aliás, ela tem que ser investida antes mesmo de precisar de energia. Porque, senão, não vai ter quando a gente precisa. O transporte, muitas vezes, a gente tem que fazer antes mesmo. Em algumas situações, dá para fazer pari-passo. Mas, como regra geral, essa de envergadura tem que ser antecipadamente. E mesmo de média capacidade, baixa, também tem que ser. Bom, eu queria também apresentar umas transparências. Eu posso usar aqui o share screen. Eu estou desabilitado. Se o Rocha... Alcebite, Alcebite, ele vai dizer que libera aí. Me liberar, eu vou ficar, vou agradecer. Pode ser, Alcebite. Professor Romulo. Diga. Tem um delayzinho aí, mas já está em... Tá bom, a gente espera. Não tem problema nenhum. Porque a pergunta que vem para a gente é por que que o transporte público precisa de financiamento? Todo mundo... Ah, eu quero para isso, eu quero para aquilo. Mas, qual é a razão central? Ah, porque o dinheiro não dá. O dinheiro não dá, não é a razão central. Bom, eu acho que já está habilitado. que bom. Já pode, vamos ver isso aqui. Deve ser assim, né? Essa aqui que eu quero. Xerro. Isso aí. A tela inteira. Ixi, agora como é que eu vou botar a tela inteira? Espera aí. F5, pronto. Isso. Isso, isso é melhor de tudo. F5 é ótimo. Bota a tela na hora. Então, por que a gente precisa de financiamento? A gente precisa do transporte urbano. pela função do transporte urbano na cidade. Eu costumo dizer que se a universidade, qualquer curso, qualquer universidade, se ela não servir para a sociedade, ela não precisa existir. Então, o transporte público, a gente precisa que ele exista porque ele vai muito além dos usuários. A gente precisa de mais dinheiro porque é muito além do que aquele movimento que ele promove, que ele possibilita ele é parte de uma cadeia maior. Agora, nós estamos reclamando aqui que a gente precisa de dinheiro para o transporte público urbano, para a mobilidade em geral, como o Joaquim Ben precisou. Mas que benefício a gente espera conquistar? Porque são esses benefícios que fazem, que vão justificar pedir mais dinheiro. Se eles não forem garantidos, não tem como argumentar. Quem está com a faca e o queijo não vai negociar nunca. e de onde é que pode vir esses recursos? O que a gente vai fazer com esse dinheiro? A segunda e a quarta estão mais ou menos associadas, porque é isso que a gente vai fazer aqui para entregar dinheiro para a mão das empresas. Não estou aqui para isso. Ninguém aqui para isso. Então, a lógica central é que a mobilidade é imprescindível, no mínimo, para duas situações chaves da sociedade. As famílias poderem fazer seus deslocamentos, poderem usar tudo que a cidade dispõe para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para a sua reprodução. E a economia urbana poder existir. O transporte público foi a resposta 1.0, a mobilidade 1.0, da indústria 1.0. Ele surgiu com a indústria quando separou casa-trabalho. Precisou do transporte público para levar as pessoas para trabalhar e daí vem toda a evolução. Então, a gente, com essa concepção aí, a gente primeiro tem que saber o que é que se beneficia do transporte público, o que é que se beneficia de todo esse aparato de mobilidade que a gente constrói e vamos bater nessa porta. Por quê? se o sistema não funcionar, eles também vão sofrer. Não só aquela população usuária direta. Então, vamos lá. O princípio fundamental, a base é a gente tem que saber o quê? Quem se beneficia? Como é que isso é importante no seu processo econômico? Nós estamos tratando de dinheiro. Como associar esse benefício ao financiamento? Joaquim, já deu muita dica aí, a gente, é o benefício futuro que vai capitalizar. Mais ou menos o que uma empresa faz. Então, a gente também tem que dividir essa conta. Devem pagar todos que, de alguma forma, se beneficiam na medida do benefício recebido, mas respeitando sua capacidade de pagamento. Paulo, me dá um segundinho só que tem alguém com o microfone aberto aí que está dando interferência. Eu queria pedir que a pessoa fechasse. Acabou de cair alguma coisa aí, inclusive. Professor Marcão. Pelo barulho, era azul. E aí, nessa lógica de financiamento, a gente também tem que subsidiar os mais necessitados, sem dúvida. Bom, então, quem são os beneficiados? Joaquim vai se lembrar bem dessa transparência. Quem são os beneficiados? Eu coloquei aqui. Primeiro, a sociedade em geral. A gente não tem nem como discriminar quando você faz uma mudança do transporte, quando você cria uma rede, faz o metrô, o que quer que seja. aí é o Estado que entra com esse dinheiro, a parte do Estado é do orçamento mesmo. Agora, os usuários, também são beneficiados, ele é beneficiado imediato, ele já entra com a tarifa, mas só isso não segura a conta, e nem seria justo se segurasse. O transporte individual é um grande beneficiado, sobretudo no meio urbano, economiza tempo, economia combustível, economia estrença, economiza muita coisa. E, além disso, o comércio em geral, proprietários, imobiliários, fundiários, todo mundo se beneficia. Então, aí, como diria Bussunda, tem que entrar com faz-me rir. Ele fazia até assim. Então, a pergunta é, e como é que está a repartição social desses encargos de financiamento? Bom, sabemos que ela está muito injusta, mas a experiência no mundo é bem mais ampla do que a nossa. Certo? Tem tarifação para cobrir custo operacional, contribuição para automóvel. Pega aqui, só nos países, Alemanha. A Alemanha tem algo parecido com a CID há 60 anos. Os Estados Unidos têm adicionais do que seria o nosso equivalente ICMS aos montes. A França, a contribuição patronal foi quem fez toda a revolução lá. O pedágio urbano na Noruega, na Inglaterra, foram voltados para o meio ambiente. A gente vai ver uma coisinha aí. O Japão, isso o Joaquim já falou, Singapura começou a cobrar pelo desgaste das vezes. A China está cobrando legal pelo direito de usar na cidade. Então, a gente tem uma possibilidade muito grande. Várias formas se pode utilizar. E o que a gente pode pensar sobre esse financiamento aqui na região metropolitana? Ele é focado quase que exclusivamente nas tarifas pagas pelos usuários. Devia ter trocado a ordem de transparência. Outro problema sério, as distâncias maiores agravam o custo da oferta. É o puxadinho. Cada vez que você espicha a linha, ou a linha do trem, ou a linha do BRT, ou a linha de ônibus, o tempo de ciclo aumenta, o custo da oferta aumenta, o adicional de demanda nem sempre compensa. E aí o custo como um todo sobe. Para as empresas tem uma outra história de significado disso. Aumenta a tarifa, obriga mais investimento, ganha mais dinheiro. Essa perda de demanda, aí você perde eficiência. Essa perda de demanda perde eficiência e pressiona para o subsídio. E, por fim, a busca do subsídio tem sido simplesmente vamos acabar com gratuidade, vamos acabar com desconto, o governo tem que dar dinheiro sem discussão de uma política de transporte alguma. Isso é a questão chave. Bom, a pergunta também feita não foi só para ficar chorando o leite derramado. A gente ir para frente. Então, vamos lá. Possíveis caminhos. Eu vou ser bem objetivo. A experiência internacional diz o seguinte, a gente tem que ter montantes significativos de fontes permanentes para, que é imprescindível para a mobilidade. Então, acho que eu já falei, contribuição sobre salário na França, sobre valorização imobiliária, adicional sobre combustível, licenciamento especial para uso de automóvel em grandes cidades e as próprias tarefas. Várias são várias. Agora, quais são as opções que a gente tem no Brasil hoje em dia? Eu estou examinando aqui três, considero que o Joaquim já tratou da quarta. A gente pode tratar dela um pouquinho também, algum aspecto que ele, por acaso, não tenha chamado a atenção. Uma contribuição sobre o combustível, famosa CID, o variante dela. Contribuição sobre o uso das vias. Contribuição sobre a disponibilidade de uso das vias. você paga pela taxa de iluminação mesmo não sendo iluminada a sua rua. Ela está disponível para você. E o setor imobiliário e fundiário. E aí, eu me dei ao trabalho de tentar fazer umas contas, ver quanto é que rolaria isso na região metropolitana. Tributação sobre estacionamento. As possibilidades que rio rotativo, ISS explorado por, estacionamento explorado por entes privados, 5% no marco, muita fraude. otorga... Então, na verdade, existe uma justificativa, é compensar os cidadãos, eles vão compensar, vão pagar, pelo uso privilegiado do espaço público. Estacionar é um privilégio. Eu tenho um piano de cauda, se eu não tiver uma sala, eu não compro. Então, se quer ter um piano de cauda, tem que ter uma sala para guardá-lo. Se quer ter um carro, tem que ter uma garácia para guardá-lo. Na rua, é um privilégio. Então, pague-se por esse privilégio. Porque outras atividades interessantes da cidade podem ocorrer até ficar gente ali se distraindo. Então, também, outra justificativa é compensar a cidade pelo congestionamento, pelos problemas que a circulação causa. Então, são dois aspectos que se complementam. Para quê? Isso aqui é só alguns exemplos que a gente tem aqui nesse Rio de Janeiro. A gente fez umas contas. Tributação, na verdade, essa é... Tributação, eu fiz um levantamento de tudo o que é estacionamento, tem 9 mil vagas no centro da cidade, 42 mil vagas na cidade, 35 mil vagas na cidade como um todo. Fiz uma estimativa de quanto a prefeitura poderia arrecadar. Nem sei quanto ela arrecada pelo sistema. se fizer uma tributação leve, 200 milhões de reais líquido, 400 na média e 600 no mais forte. São Paulo fez uma licitação, no meu entender, absolutamente absurda. A licitação que São Paulo fez com o prefeito Vário Covas, ele exigia do vencedor na frente 650 milhões de reais. Evidentemente que só quem, poucos poderiam participar, participaram dois, quem sabia podia disponibilizar 650 milhões na frente para um projeto de 15 anos. Então, isso dá essa ordem de dinheiro aí que é bom, mas não é muito. Pedágio urbano. Pedágio urbano, aqui tem um mapa de cima que é em Oslo, que é o mais famoso do mundo, quer dizer, para mim o mais interessante do mundo, mas o mais famoso é o de Londres. Londres foi pelo meio ambiente. Oslo foi por dinheiro mesmo, dinheiro para transporte público, dinheiro para projetos viários, dinheiro para a organização urbana da cidade, principalmente na área central. Tem um estudo feito em 2010, que eu esqueci o nome do autor, é um mestrado do IME. Com valores de 2010, ele imaginou algumas tarifas para cima e para baixo, horários que não pagam, horário mais barato, e chegou à conclusão de que num projeto de longo prazo, operado pela própria prefeitura, conseguiria arrecadar, na época aí em 2010, 150 milhões, em 34, 400 milhões, 400 milhões em 34. Ou era 800, a média daria 400 milhões. Já ajuda. Não só ajuda como dinheiro, como ajuda na gestão, na regulação do uso do espaço. Tributação sobre combustível. Bom, alguns aspectos importantes, tem que estabelecer uma alíquota. Bom, quando a gente vinha discutindo isso em 2018, 2016, o Michel Temer, que já colocou aí uma taxa enorme e pegou dinheiro do combustível. O que era 4 reais, já está valendo 6. Então, para a gente, nós temos como tratar isso, mas já estamos a 6 reais. Eu fiz as contas aqui com 5 reais. Ela tem que ser vinculada a um fundo específico. e dou um exemplo. Bogotá, desde 1993, tem 20% sobre a gasolina do transporte público. Foi aí que ela conseguiu fazer o Transmilênio. Foi aí que ela fez o Transmilênio. As contas aqui, o Rio de Janeiro. Um cálculo semelhante, tomei 5 reais por litro, acho que esse preço é fictício. Uma alíquota de 20%, quer dizer, passar de 5 para 6. Isenção para ônibus, micro-ônibus, não faz sentido cobrar disso. E uma mudança modal de 15%. A gente conseguiria 4,5 bilhões por ano. Cobrar por quilômetro, como o Haddad fez com os aplicativos em São Paulo. É bem interessante. Porque ela tem uma ligação direta com o uso e a tributação. É mais ou menos quando pagar o pedágio na rodovia. A vantagem induz é um uso mais patrimonioso. O cara sabe que ele vai gastar, então ele vai ter um cuidado. Por exemplo, para ir da minha casa fundão, eu gasto um litro de combustível, eu gasto 5 reais de carro. A desvantagem da tecnologia hoje em dia ainda é difícil. Ela funciona bem, por enquanto, com os aplicativos. Passar para o público em geral é complicado. Não estou dizendo que isso no futuro não seja possível. Eu tinha transparência aqui mostrando para São Paulo. Cadê? Bom, paciência. Eu tinha os dados todos de São Paulo aqui, não sei por que não apareceu. e perdi. Mas adotando as premissas de São Paulo, adotando a base de 15 centavos por quilômetro, teria 6 bi, seria possível tributar. E quase 4,8 seria vindo do transporte privado individual. O restante aí viria de outros outros módulos. Eu tinha a tabelinha de São Paulo para colocar aqui, mas tudo bem. Essa aqui. Os aplicativos. tributação sobre os aplicativos. Eu mudei a ordem e terminei me atrapalhando. São Paulo fez a tributação dos aplicativos. Colocou-se aqui uma faixa inteira. Como é que é? Quando a quilometragem é muito grande, termina aumentando o valor final. Estados Unidos, cidades com mais de 50, mais de 50 cidades já cobram dos Uber da vida. Cidade do México é a primeira da América Latina regulamentar e fazer cobrança. Manaus, São Paulo, Porto Alegre, o próprio Rio de Janeiro recentemente está todo mundo tentando tributar os aplicativos. Se a gente conseguir fazer isso direitinho com as contas do Rio de Janeiro, a gente consegue 200 milhões. Calculei pela receita, pelo que aplicou ali, 1,5% do valor das corridas, admiti uma frota de 100 mil veículos, preço médio de R$2,50 por quilômetro, ocupação remunerada de 60% dos 300 quilômetros que ele costuma fazer por dia, 3,2 e 15 dias o ter valente por ano dá 200 milhões de reais por ano. Então, é interessante? É. É pouco? É. É pouco. Mas é isso que ajuda para a gente tirar a fantasia daquilo que vai trazer muito volume ou não pode trazer muito volume. Veja, eu não estou nem dizendo aqui se eu sou favorável ou desfavorável. Eu só estou tentando trazer essas contas à frente. Tributação sobre a disponibilidade de via pública. Duas tarifas de ônibus por dia. Isso os passageiros já pagam todos os dias e para não ter prioridade nenhuma na rua. Então, a primeira iniciativa mundial foi em Singapura. Essa aqui está errado. É. Não deixa... É, Singapura. Década de 70, Singapura passou a cobrar pelo direito de circular na cidade. Uma cidade menor, controlada, você só entra lá de barco ou por uma fronteira pequena. Mas teve uma mudança fortíssima no conjunto da cidade. Mudança na divisão modal, mudança nos comportamentos das pessoas. A China se inspirou nisso aí. Hoje, mais de 20 cidades chinesas fazem essa cobrança, esse direito. Beijing limitou a 3 milhões e meio de veículos, estava com 4,300, isso em 2010, mais ou menos. Fez uma licitação para 3 milhões e meio de veículos. Tem uma transição possível aí. Quem ofereceu menos? Quem ofereceu menos? Ofereceu 8 mil dólares pelo total por um período de 10 anos. Quem ofereceu menos? Então, a gente pode chegar à conclusão de que duas tarifas de ônibus por dia não é nada que é absurdo para que a vantagem e o privilégio de poder conduzir bem na cidade. Esse cálculo feito aqui na região metropolitana do Rio, também, como eu disse, é um cálculo aproximado, a frota de 4 milhões e 400, a frota tributável, quer admitir que uma parcela vai abandonar, vai preferir mudar de modo, baixei para 3,800, estimei uma tarifa média de 4,60, já que a do Rio é 4,05, mas a região metropolitana é mais alta um pouquinho, podia ter feito 4,5 ou 5, quem sabe, o valor básico seria duas tarifas por dia e a variação da tarifa é com o peso ou com o porte do veículo, está mais ou menos como a gente paga pedágio, o veículo maior paga mais. A receita anual prevista seria de 15 bilhões de reais, aí você muda o patamar da história. Eu estava na ordem de 200, 300, 400, passo para 5, 7 e aqui passo para 15. Eu sei que tem gente aí já com algumas pedras na mão para me jogar, por favor, não jogue não, eu sou só um cientista, eu pesquisador. 15 bilhões. Então, aqui a gente tem agora o quê? Os aplicativos, já mostrei para vocês, já mudei a ordem, na cidade do Rio também já mudei a ordem. A imobiliária, contribuição de melhoria, nós temos no Rio de Janeiro uma lei de 99, uma série nem cara ainda, que autoriza o poder público a cobrar todo o investimento, até em arborização de investimento maior que ele faça. Só que isso tem que, não pode também além do necessário. Está limitado a cobrar 3% do valor do imóvel por ano. Esse é o limite máximo que ele pode cobrar por ano. Mas já existe aí, eu não vi ninguém usar. O metrô da zona da Barra poderia ser cobrado. Se a PAC foi o que garantiu toda a, foi a base do, como é que chama? Porto Maravilha. Isso aí a gente pode explicar com calma, mas é uma ideia interessante. É uma, mas como o de Joaquim, é um projeto imobiliário. Ele não é um projeto de financiamento, nesse sentido que ele fala. Eu vou construir, é como se eu tivesse o seguinte, eu, para vender o elevador, tenho que ter o prédio. Então, a proposta aqui é a seguinte, vamos fazer um prédio decente, bom, porque o elevador vai ajudar o prédio a se desenvolver. Essa é a proposta dele. É construir, apresentar propostas, articular todo um conjunto de ações para que você tenha um prédio com um elevador. O benefício do prédio é que vai pagar o elevador. PPP, já falou, é a direita territorial, operação urbana consorciada é a forma como o CEPAC fez, é uma variante dela, mas tem proximidade. Agora, aqui a gente tem um resumo. Estacionamento, R$ 400 milhões, pedágio urbano, R$ 250 milhões, eu tomei de zero, tomei a média entre aqueles dois valores, aplicativo R$ 200 milhões, combustíveis R$ 4,5 milhões, cobrança por quilômetro R$ 4,8, cobrança por tempo pelo direito R$ 15 bilhões. Então, a gente precisa do dinheiro. Cada um tem um suporte e um argumento econômico e social para ser defendido e ser utilizado. Agora, como é que nós vamos gastar? Bom, isso é uma discussão política seríssima. Mas eu fiz uma estimativa coisa de pesquisador. Eu considerei os dados do PDTU de quase R$ 9 milhões de passageiros por dia. Evidentemente que se a gente fizer um investimento forte e derrubar a tarifa, parte que está em outros modos vai ser atraído. Que bom! E tanto algumas viagens a pé serão atraídas, como algumas viagens de módulo motorizado também serão atraídas do transporte público. Então, isso iria para mais R$ 1,5 milhão. Nós teríamos uma população de uns R$ 10 milhões de usuários, de passageiros por dia. R$ 3 bilhões de passageiros por ano. Adotando essa tarifa média de R$ 4,50, se a gente fosse bancar tudo, essa receita, na verdade, do sistema chega a R$ 15 bilhões e mais ou menos empata. empata com aquela proposta. Duas tarifas de onde por dia. Então, o que eu queria dizer a vocês, essa é a última transparência, a gente pode até sair. O que eu queria dizer é o stop share. Dizer a vocês é que esse é um levantamento, é uma estimativa, evidentemente, peguei números médios, evidentemente, a gente pode refinar tudo isso, mas a lógica que está por trás disso é a seguinte, a contribuição tem que vir de quem se beneficia e não é só do usuário. E tem que ser volumosa, não pode ser uma purpurina. Vai doer no bolso de todos nós aqui? Vai! Vai doer pouco, porque cada um de nós, quando paga para estacionar, paga muito mais. Aqui, perto da minha casa, em qualquer lugar aí, qualquer estacionamento, é R$ 10 a primeira meia hora. Então, o que vai acontecer com série de outros serviços, esses vão ter que cair de preço. naturalmente cair de preço para se adaptar na economia. Então, eu acho que algumas cidades, tem gente que vai me arrancar os cabelos, mas tem cidades dos Estados Unidos que querem tributar, donos de carro querem que tributem, porque eles conseguem uma coisa melhor. É mais ou menos a lógica do pedágio. Eu pago o pedágio, mas eu tenho a estrada melhor. Mais ou menos essa lógica. Então, eu imagino o seguinte, vai haver reação, óbvio, de onde é que vem principalmente a reação? Vem daqueles que não querem pagar por nada nesse país. Vem. Tem muita gente que não quer pagar nada, vale pagar, não quer pagar, não quer pagar, não paga nada. Vem daqueles que dizem que o governo rouba muito e por isso que ele sonega. Então, a minha filha disse para mim um dia, que ela falou para o cara isso. Então, você faz o seguinte, você sonega, agora vem aquela parte que você sonegou que dê prostituição de caridade. Entendeu? Aí você dá o uso do dinheiro. nós que usamos o metrô sem pagar, a gente pode pegar os cinco reais e dar para alguém. Aí a segunda parte, eu acho que vem sim uma reação de uma camada que é, tem uma dificuldade enorme com o transporte público na vida, que juntou um dinheirinho para comprar um automóvel para tentar se livrar do transporte público. E para essas pessoas a gente tem que apresentar, aí a minha primeira pergunta, o que é que nós vamos fazer com o dinheiro? Nós temos que apresentar um transporte público muito bom para que elas voltem para o transporte público e não gastem o a mais que ela está gastando no transporte individual. Está gastando muito. Um estudo feito por um colega meu de Minas Gerais, Renato, até o doutorado dele, ele observou o quanto está se gastando o a mais em transporte individual. E pegando a população brasileira em DECIS, tá? As DECIS mais baixas, menos renda, já observa que no DECIS, se eu não estou enganado, a memória me falha três e quatro, já no quatro, já se gasta mais em transporte individual do que público. Então, mesmo para essas camadas que estão ali nessa faixa de transição, querem um transporte de qualidade, brigam, não conseguem, correm e compram um carro meio antigo, né? Para tentar se livrar, tá? Mas aí, os custos dela de transporte se tornam bem mais altos. E a gente tem que ajudar também. Então, a gente tem que melhorar para aqueles que estão fazendo viagens a pé muito longas, de forma adversa, tá? Ou mesmo de bicicleta e de forma adversa porque as ruas não prestam, calçada não presta. aqueles que estão fazendo viagens horríveis de transporte coletivo, tem que ser um transporte coletivo bom para eles, tá? E aqueles que estão saindo, prestes a sair, por favor, não saia não, cara, se mantenha, vão fazer um transporte bom para você, tá? Essa é a lógica que eu acho que a gente tem que realmente ir atrás de quem se beneficia muito com o transporte público. São as camadas mais altas, são as camadas mais altas. Só para finalizar uma última frasezinha, esse dado é um pouco antigo, meu amigo Eduardo Vasconcelos, eles tinham um dado que eu gravei de memória, um pouco antigo de São Paulo, mas não tem porquê tenha mudado o mundo. Os 25% mais ricos consomem 56% do espaço viário. Tá? Então, entra com faz-me rir, meu amigo. Chama-se justiça tributária. Tá? Então, eu queria agradecer a vocês, agradecer ao Fórum como um todo, o convite, a possibilidade de poder expressar essas opiniões, expressar esses números e vamos estar aqui para conversar, para ver que bons caminhos a gente pode sugerir para a nossa população. Obrigado. Muito obrigado, Rômulo, obrigado, Joaquim, de novo. Nós estamos aqui hoje inaugurando um ciclo de debates que o Fórum Permanente de Mobilidade Urbana da Região Metropolitana do Rio de Janeiro está promovendo. Cada palestra vai ter um tema, hoje era a academia, a gente tem que começar primeiro aprendendo com os mestres, depois a gente vai continuar debatendo. Esse ciclo tem promoção do Fórum e tem o apoio do Clube de Engenharia, do Sêngio, que é o Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Grande Sêngio, Totaque. o DADUT, Associação de Defesa de Usuários e Transportes, a CAST, Sociedade dos Amigos, Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Rio de Janeiro. E, faltou alguém? Aí, da FANRI, onde eu sou até diretor de mobilidade, a Federação das Associações de Moradores do município do Rio de Janeiro. Nós vamos abrir para perguntas agora. O Clube de Engenharia. O Clube de Engenharia. O Clube de Engenharia foi o primeiro. A gente vai abrir para perguntas agora, mas é pergunta. Infelizmente, a gente não tem tempo para fazer discurso. O Clube de Engenharia, né? É. Então, tem a ferramenta aqui que vai marcar um minuto certinho para ver quem são os primeiros, os três primeiros inscritos. Olha só, Alicine, o Gessé domina bem aí a ferramenta e já colocou a mãozinha, o nosso primeiro inscrito. Depois tem o Hernani que, pelo chat, fez pergunta, o Luiz Mário da FNP e o Tessinho. Então, peraí, peraí, os três. Então, essas três perguntas. Gessé, Gessé, por favor, perguntando se a pergunta é dirigida ou a pergunta geral. Boa noite, boa noite a todos. Parabenizar o Alicine e o Fórum pela iniciativa. Sou Gessé Dutra, sou do mandato do deputado Valdeque Carneiro e acompanho um pouco as pautas aí da questão da mobilidade urbana da região metropolitana e aqui confessar que eu sou um fã do professor Romulo. Deixar aqui confessar. Faço não. Deixar só duas, só uma pergunta no ar. Peguei toda a parte do professor Joaquim e também peguei toda a parte do professor Romulo. Professor Romulo tocou muito na questão das fontes de financiamento para redução das tarifas. Entendi um pouco nessa lógica. E aí duas preocupações minhas. A primeira é que nossos governos, governantes, não estão ainda preparados para essas tomadas de decisões de inversão de prioridade. Essa é uma primeira. primeira. Você já tem alinhocou diversas dificuldades com outros atores que vão reclamar dos aumentos de tarifas. A minha pergunta é, há outras alternativas de financiamento do transporte público que não sejam esse aumento dessas tarifas de estacionamento, uso das estradas, etc, etc, que não anerem mais ainda o usuário do dia a dia. Essa é uma pergunta. A outra pergunta é, eu estou trabalhando junto com a Casa Fluminense em fazer alterações no fundo estadual de transporte. E aí depois se eu pudesse me disponibilizar esses seus estudos, seria muito importante para a gente nessa elaboração de algumas mudanças no fundo estadual, justamente com essa perspectiva de apontar a questão de financiamento. E por fim, só para colocar que está acabando o meu minuto. Já acabou? Já acabou? Vou concluir. Infelizmente, um dos entraves para se debater o financiamento do transporte com vista à redação de tarifa é a falta de transparência das empresas de transporte público com suas taxas ou posições de questões operacionais do dia a dia. Esse é um grande entrave para fazer o debate. Só isso, depois eu faço o debate no chat. Quem é o segundo? O Hernani Fagundes fez perguntas aqui pelo chat. Pergunta se ele quer verbalizar. Fala, Hernani. Vou verificar se ele está de microfone aberto. Oi, agora eu tenho microfone. Boa noite a todos. Um abraço ao professor Aragão e ao Rômulo, que são grandes personagens na nossa área de mobilidade. Na verdade, foi uma discussão que a gente participei ontem na Setorial de Transporte e até o Nazareno Afonso colocou essa preocupação. Diante do colapso que a gente está vivendo no transporte, agora em função da pandemia, já vinha mal e a pandemia agravou mais, do risco que nós estamos correndo de uma desregulamentação a nível nacional que o governo lave as mãos, que vai abandonar e vai deixar abangu o negócio. E o risco que se corre de, apesar de todo mundo falar mal dos empresários de ônibus, hoje ainda são empresários dentro de uma regulamentação. Mas que se isso cair por terra, essa regulamentação, que a gente pode correr um sério risco de cair nas mãos das milícias que dominam alguns setores de transporte no Brasil e que seria o caos total mesmo. E a gente está sob essa ameaça. Esse é o questionamento que eu queria colocar para os senhores que são mais conhecedores do que eu aí da área, desse risco que a gente está correndo a nível nacional. Essa é a preocupação. O terceiro a fazer pergunta é... O Luiz Mário da FNP fez também alguns questionamentos pelo site. Pergunto se ele quer verbalizar. Luiz Mário, fica ligado com o microfone. Oi, bom dia. Oi, boa noite. Bom dia. O que eu percebi nas falas é uma preocupação no investimento público no setor privado e a questão tributária. O que eu percebi nas discussões. Defendemos é sim uma empresa pública administrando o setor de transporte com os vieses tanto da metroviário, ferroviário, aquaviário, certo? No Rio de Janeiro e para todo o estado e para todo o Brasil. Não defendo mais defender, botar um real sequer na mão de empresa privada. O que nós vemos no Brasil é que tudo que é privado não presta para o povo. E sofrendo grandes investimentos assim. Eu acho um dobro de padaria é uma coisa diferente, distinta. Mas quando a gente fala em investimento público para transporte, energia, petróleo, alimentação, em grandes quantidades, em grandes volumes, é somente o público que vai dar certo. É somente o público que vai atender essa população. Então, eu gostaria que depois se pudesse alguém falar sobre o assunto nesse caminho do que é público e não do investimento privado. É isso. Obrigado. Obrigado. Quem que quer responder Romulo ou Joaquim que quer responder alguma das três? Quem que se candidata? Vou pedir a Joaquim para falar antes. É. Se ele quiser. Não, eu, claro que eu sempre estou à discussão. falar com ele mesmo, mas é também vamos tentar sobre a Joaquim. Olha, como disse, o grande problema é realmente há um esgotamento do modelo de negócio. Eu acho que essas empresas, muito, por maior número de empresas frágeis e numa crise dessa elas tombam. Ou seja, nós temos de nós temos de unir negócios, áreas de negócio. Negócio, eu digo atividades econômicas. Então, nós temos de unir transporte, desenvolvimento urbano, infraestruturas, etc. o fragmentismo é que fragiliza. Ou seja, a empresa de ônibus numa situação dessa não tem a mínima resiliência. Essas empresas não têm resiliência. A gente tem de pensar em negócios conectados, claro, contratados, com metas de desempenho econômico em termos de emprego, etc. para gerar o crescimento. Porque é só o crescimento realmente que vai conseguir o financiamento. Porque, se não houver crescimento, você puxa mais coisas, puxa mais coisas que nem um barril. Um barril que está vazio, você pôr mais torneira, você não tem mais água. O pouco de água se esvazia. Ou seja, se a gente não tiver uma política de crescimento e você ter uma política de eficiência sistêmica dos negócios, a gente vai ficar exatamente nessa briga. A gente vai ficar nessa briga. Por quê? A cidade é, a economia brasileira é uma barriça, não sabe nem organizar uma pandemia, não sabe organizar a vacinação, falta isso, falta aquilo, etc. e tal. Então, o que a engenharia estrutural visa mostrar é que as coisas, as atividades econômicas, elas têm de se relacionar entre si e não cada um fazendo o seu lucuzinho. Isso é realmente o grande problema que o neoliberalismo trouxe, esse albandr e pegar só o cereja do bolo. Romulo? Eu acho que as perguntas são todas bem complicadas. Joaquim, que já começou a mostrar o problema sério aí, e como a gente articular isso no curto, médio e longo prazo. Bom, eu vou responder a representante as três. As governantes não estão preparadas para mil outras coisas também. Então, não adianta, se nós formos esperar eles estarem preparados, aí a gente não vai fazer nada. a gente vai ter que pressionar sobre isso aí. Agora, uma iniciativa dessa tem que ser dentro de uma legislação que garanta transparência e controle social desse dinheiro. Aqui não tem uma criança achando que é para botar tampa no ralo ou ficar um ralo sem tampa. E, além disso, tem uma coisa que talvez esse fundo, aliás, eu acabei de ver a mensagem do meu amigo William aí, elogiando, e trazendo uma reflexão bem forte. Esse dinheiro vai para um fundo. E aí é o seguinte, quem paga a orquestra escolhe a música. Se a gente tiver isso da frente, é o poder público que decide o que cada um vai fazer. O que acontece agora é que ele solta, você opera e o que você arrecadar é seu. Há uma diferença muito grande. Eu estou com dinheiro e o contrato para me atenderem. Alguém citou o exemplo de Maricá. Maricá está com muito dinheiro, sim. Maricá contratou a empresa para operar para ela. Se ela vai cobrar tarifa ou não vai cobrar tarifa, Maricá é que decide se quer cobrar tarifa ou não. Mas a empresa está trabalhando para Maricá. No fundo, no fundo, é essa que a legislação diz. Agora, o colapso da desregulamentação, Hernani, ele é curioso porque existe esse risco, sim, mas existe a ameaça desse risco como também uma forte pressão para poder botar dinheiro no meu bolso. O artista tem que ir onde o povo está. Se não houver transporte, alguém vai fazer a coisa no seu lugar. Isso eu não tenho a menor dúvida. E eles estão preocupados com isso. Embora muitos deles sejam na prisão também. Então, eu também não vou ficar fazendo julgamento de mérito e de moral de nenhum desses que está aí agora ou ocupando lugar. Não sou favorável a nada fora da lei. Vamos deixar bem claro aí. Muito menos na base da bala. Então, eu vejo que aconteceu agora em Salvador. Um dos consórcios simplesmente disse não quero mais, não posso mais, não vou fazer o que seja. E a prefeitura de Salvador, que inclusive nem é progressista, é do dentro, teve que tomar uma iniciativa. Então, ela decidiu contratar quem tivesse disponível para operar nas bases que ela citou. Tarifa e coisa e tal, integração e coisa e tal. Então, é uma decisão. E apareceu, apareceu, possivelmente, empresa e apareceu alternativa. mas a desregulamentação não é simplesmente o tamanho do veículo, é a forma de contrato. Os ingleses desregulamentaram com ônibus, desregulamentaram com trem, praticamente. Os chilenos com ônibus, os peruanos com ônibus. a desregulamentação significa eu autorizo você a funcionar e não te dou regra nenhuma, que César Maia fez aqui. Quando nós chegamos, tinha 9.400 banhos sem controle, sem regulamento. Então, São Paulo fez diferente. Marta bateu a mão na mesa e pegou 29 mil alternativas e transformou em empresa e estão operando até hoje. Então, a lógica é diferente. Entendeu? Então, sem dúvida, se não vier dinheiro para tirar do sufoco agora, mas sob controle público esse dinheiro, a tendência é cada um resolver por si. Essa, infelizmente, é verdade. Acho que game over, né? Muito obrigado, Romulo. Nós temos ainda 10 pessoas inscritas para falar e a gente não tem muito tempo para a gente ir adiante. Então, eu vou convidar cada um dos 10 que estão faltando para que a gente gaste em 10 minutos essas manifestações. Alguém quiser fazer alguma colocação maior, por favor, bote no chat que a gente vai, se compromete a responder depois. Bota o seu e-mail, seu telefone e aí a gente depois a gente fecha com uma fala final deles. E eu quero lembrar que Friburgo está passando uma alternativa do mesmo tipo que a empresa Faol, que atende lá, disse que não quer mais brincar. Então, a gente tem é isso. Alcebides, quem são as pessoas que vão falar? Diga os três primeiros, por favor. Conforme você falou, vamos dizer o nome dos 10. É o Teixino, o Raul Lisboa, o Paulo Saaz, o Luiz Otávio, a Marta Bittner, o Professor Marcão, o Renato Siqueira, o William Quino e o Wagner Fia. Tem algumas pessoas aqui que fizeram alguma manifestação para consultar se elas querem... O Gerard, por exemplo, mandou uma mensagem dizendo que ele queria fazer uma observação. Então, pode incluir aí. Tá, ok. Quem é o primeiro a falar? E, por favor, vamos respeitar o tempo, porque, senão, a gente não consegue acabar. Teixino. Alô, boa noite. Boa noite. Não, não, era só uma observação rápida com relação a tanto a questão da... Porque, conforme você vai tributando o nosso sistema, imagino que você vai ter uma transferência dos usuários do sistema, do transporte particular no geral, para o sistema público de transporte, e aí ver como é que isso ficaria computado também nos cálculos. E, em um outro sentido, também, é a questão de como realmente pensar a colocação das infraestruturas de transporte na cidade, porque você teve, por exemplo, a linha 4, que ficou numa região muito valorizada da cidade, enfim, como isso se aloga com o mercado imobiliário, enfim, era isso mesmo. Obrigado. Quem é o próximo? Cebedes. Alcebide, sem microfone, ninguém te ouve. Eu falei tudo sem microfone. O próximo é o Raul Lisboa, favorito. Boa noite a todos. É a pergunta dirigida ao professor Joaquim. Joaquim, nos exemplos que você deu de Brasília, me pareceu que você está sempre trabalhando com áreas livres a adensar, a se firmar, com o tempo ganhar uma característica urbana, mas, quando a gente trabalha com cidades já antigas, como o Rio de Janeiro, São Paulo e tantas outras aqui no Brasil, que carecem de infraestrutura metroviária, vamos falar de metrô, mas já estão com toda a sua rede urbana estruturada, já configurada, como é que a gente consegue desenvolver os polos especializados, como você citou? que é o próximo Alcibides? O próximo é o Paulo Saad, Saad, presidente da Associação de Moradores Santa Tereza, na luta eterna do bonde, vamos junto aí, Saad, por favor, a pergunta é, dentro do estilo que está rolando, de um minuto para a pergunta, obrigado, Saad, vai à luta. ele não caiu, por favor, ligar o microfone. Chama o próximo, chama o próximo, então. O próximo é o Luiz Otávio, Luiz Otávio pede inscrição no fórum. Tá, e, por favor, quem vai falar, por favor, diga de onde é que é e como é que chegou aqui também, né? Luiz Otávio, por favor. com o microfone. Não tem muita coisa, não ligamos o microfone. Podemos passar também a... O próximo seria a Marta Bittmann. Então, vamos lá, Marta, primeira presença feminina aqui hoje. Tá difícil. Bom, Silêncio, pode falar o Santana? Boa noite. Na verdade, não era uma pergunta, eu só pus os dados ali para que eu pudesse participar do fórum que vocês pediram para colocar o e-mail. Eu não tinha nenhuma pergunta no momento. Perfeito. Obrigado, Marta. Obrigada. O próximo é o professor Marcão. Olá, boa noite. Sou o professor Marcão, sou do município de Teresópolis, estado do Rio de Janeiro. também fui coordenador do programa de governo para a mobilidade urbana em Brasília. Morei em Brasília há 12 anos. E a gente está aqui com um desafio gigante aqui em Teresópolis. Eu queria fazer uma pergunta para o Romulo. O Romulo é o seguinte, a gente está... Eu estou tentando... Não tomo essa estação de Friburgo aí, a mesma que em Teresópolis. A empresa de ônibus aqui apresentou uma planilha de custos que em 2003 ela disse que pagava uma cesta básica de 180 reais para cada motorista de ônibus. Lá em 2003, olha que bonitinho. E tinha um RPS de 12,5%. Olha que legal. Isso planilha de 2003, a última planilha divulgada aqui e a gente está passando por uma situação grave agora. E a empresa de ônibus culpa a melhoria da qualidade de vida das pessoas, porque agora as pessoas poderão comprar carro, as pessoas podem andar de carro, culpam o transporte alternativo. Enfim, e está indo para o mesmo caminho lá da FAO. A minha pergunta é o seguinte, a gente está tentando montar o nosso plano municipal de mobilidade, aproveitando aí mais um alargamento de prazo que o lá do Temer deu para 2025, a gente conseguiu captar recursos junto ao Ministério da Integração Nacional para conseguir bancar o plano de mobilidade e algumas coisinhas. A minha pergunta é a seguinte, a gente está em plenha, de viabilidade de retorno do sistema nosso de transporte público, que só pode ser por ônibus, a priori, a Teresópolis não permite cavar buraco, vocês devem lembrar da catástrofe 2011, uma cidade serrana que chove muito, e também somos cercados por três áreas de proteção ambiental, o Parque Nacional Serra dos Órbos, o Parque Estadual do Três Picos e o Parque Municipal Montanhas de Teresópolis. Então, fazer desapropriação para largar a rua, fazer elevado, fazer túnel, você já viu como é que é a situação e eu também sou ambientalista, então a gente não caminha para esse sentido. Então, a gente está hoje discutindo a viabilidade do sistema de transporte público e a gente entende que o maior vilão é o combustível, no caso, o óleo diesel, que está subindo e vai continuar subindo de preço. E aí, Romulo, a minha pergunta a ti é o seguinte, são duas, uma é a seguinte, se você conhece o sistema do circuito ABD, Santo André, São Bernardo e Diadema, que eles estão usando um ônibus elétrico, que é híbrido, ele é elétrico e é com etanol, se você tem conhecimento disso, e eles estão usando lá o ônibus elétrico, não é chifrudo, não é o trollibus, não, é o ônibus com bateria, ele recarrega, tem autonomia de 150 quilômetros, recarrega em 5 horas dentro da garagem e eles não usam óleo diesel, eles usam em situação de emergência, quando acaba a carga, eles usam um motor a etanol, a empresa que faz é a empresa chamada Eletra. Eu queria saber, Romulo, se você conhece, se já fez alguma planilha envolvendo isso com relação à parte de tarifa. E a segunda pergunta é a seguinte, no nosso modelo que a gente está tentando construir aqui, lembrando que eu não sou do governo... Por favor, Marcelo, concluindo aí que você já está há três minutos falando e a gente tem obrigada a... Perdão. Com relação à parte de substituição de combustível fóssil para combustível elétrico, existe uma possibilidade de receita futura com crédito de carbono, que algumas empresas já estão fazendo isso. Existe alguma planilha desenvolvida com relação à redução de tarifa voltada a isso? São essas duas perguntas. Quem é o próximo, Cibides? Durante essa fala aqui, a gente vai encerrar as inscrições de quem já está falando. O próximo é o Renato Siqueira. Renato, por favor, tenta fazer a pergunta em um minuto. Mas tem que abrir o microfone. já avisa quem é o próximo para já ficar de microfone aberto, Cibides, depois dele. Ok. O próximo é o Wagner Fia, depois o Gerardi e depois o Carlos Santana. Tá. Se ele não entrou, entra o Wagner. Agora ele vai para o final da fila e depois a gente faz a pergunta no final. Wagner, falando aí, por favor. Eu queria, primeiramente, fazer uma saudação aos presentes, às pessoas que estão chegando aí no fórum, parabenizar por esse evento. Eu acho que quinta-feira está sendo um bom dia pela participação aqui, o Licínio. Talvez aí a gente possa até rever isso aí, fazer reuniões para quinta-feira. Então, eu queria parabenizar, parabenizar aí o professor Rômulo aí, muito bem didático, a forma aí apresentada. E aí era só isso. Mas eu botei no chat aí a questão de Maricá. Eu também concordo um pouco com isso. Eu acho que essa questão de um ônibus subsidiado, 0800, eu acho que tem, isso aí tem tempo marcado, né? Até porque o povo não valoriza muito quando é... Ele primeiro, ele acha que ele que não está pagando, ele acha que não está pagando. O dinheiro está saindo de algum lugar e indo para o ônibus ser subsidiado. Mas agora, quanto tempo vai durar, eu também concordo. Não sei se vai durar dois governos, dez governos, cinquenta governos. Enquanto isso, o ônibus está fluindo bem, algumas linhas aqui. E é isso, parabenizar aí mais uma vez a participação de todos aí, das mulheres, Clarice, todo mundo aí. A direção do fórum agradece, mas você é um participante também, então você também é responsável por isso. São Cebite, quem é o próximo? Fala, Martins. O próximo é o Gerardi. Como você tinha fechado as inscrições, só surgiu uma nova inscrição aqui, aliás, uma reiscrição do Raul Lisboa. Então, vamos lá. Ele está dizendo que não. Ah, não? Então, tá. Tá, Gerard, então, por favor. Eu vou ser rápido, também não vou me alongar e me apresentar. Sou arquiteto urbanista, trabalho com mobilidade há algum tempo. Trabalhei junto com o Romulo, no PDUI, e ele, então, falou muito em região metropolitana. E eu queria só aproveitar para lastimar que não faça parte desse fórum a Câmara Metropolitana, que foi criada, foi extinta, mudou de nome para Instituto de Metrópole. Hoje, infelizmente, é um cabide de emprego. Todos os técnicos saíram de lá, não tem mais técnicos, tem um trabalhando lá. e espero que esse fórum progrida e a gente um dia possa discutir sobre a questão da gestão. Porque, realmente, você falar em região metropolitana e não ter um órgão metropolitano participando da mesa é realmente uma falha, uma falta muito grave. E eu me sinto aqui, oficiosamente, representando a equipe que esteve lá, criando aquele organismo durante anos, que rapidamente foi destruído e eliminado do contexto. Era isso. E parabéns por tudo que ouvi aqui e estarei presente em centro de suicídio. Obrigado pelo convite. Parabéns. Deixa eu só fazer uma observação que o Fórum de Mobilidade Urbana é um fórum completamente aberto a qualquer um que queira participar dele. Nós não somos um órgão oficial. Para participar do fórum, basta você querer. pessoalmente ou representando alguma entidade. Então, Gerardo, você, por favor, está convidado. Amanhã, inclusive, a gente tem uma reunião de avaliação disso aqui. E todos que queiram, é só botar o contato no chat que receberá o link para a reunião de amanhã. Quem é o próximo, Alcebides? O próximo é o Carlos Santana. Doutor Carlinhos. Tem que ver o telefone. Saad sumiu mesmo? Carlinhos. Alô? Fala, Carlinhos. Pode falar. Fala, Carlinhos. Ah, é você mesmo? É você mesmo. Pessoal, primeiro quero elogiar o belíssimo Tubalho. Está pipocando. Tira a imagem que melhora o teu som. Não estamos te ouvindo, Carlinhos. Gerou? Começou. Começa, fala tu de novo. Fala aí, Carlinhos. Alô, alô. Está dando? Agora está. Fala aí. Está bom? Está bom. Está legal? Está bom. Primeiro, quero parabenizar o fórum. Eu estou aqui, todo mundo sabe que represento lá o sindicato, a diretoria do sindicato Ferroviário da Central do Brasil, mais a nossa Associação dos Aposentados, junto ao fórum e o núcleo do Partido dos Trabalhadores, que nós temos um núcleo que discute a questão da mobilidade urbana. Estou representando também o núcleo do Partido dos Trabalhadores. Primeiro, quero elogiar os dois palestrantes. O Rômulo, a gente já conhece há de muitos anos e eu sou assim... Carlinhos, por favor, eu tenho a sua pergunta, porque se não... Eu preciso que você faça a pergunta. Então, quero ser bem objetivo. Como que vocês verificam hoje, a partir do que vocês falaram, sem a participação popular? Onde entra a participação popular nessa discussão do financiamento da proposta? Não quero entrar na proposta. Quem é que vai segurar isso? Quem é que vai segurar, entendeu? Vai segurar qualquer mudança que você está assistindo se a gente não tiver uma participação popular? eu queria que vocês trabalhassem um pouco isso, todos os dois. Tá, isso lembrando que tem a Lei Federal da Mobilidade que garante que os usuários têm direito a participar do planejamento e da fiscalização dos transportes. Sim, é coisa concreta. O usuário não participa de nada. Lei tem para tudo, mas não participa de nada. É só exemplo aqui do BRT do Rio de Janeiro. Entendeu? Os conselhos servem para isso e a gente está brigando para isso. São Cebides, quem é o próximo? É isso aí. Então, não vamos citar a lei. Não vamos citar a lei. Carlinhos, por favor, deixa... É uma coisa concreta. É saber se os governadores, os preguiços... Carlinhos, por favor, deixa garantir a palavra de todo mundo. Amanhã, amanhã, na reunião, a gente tem mais tempo para a gente discutir. quando é o pano, eu estava falando. O Licínio, quando foi fechada as inscrições, só tem aqui para a inscrição em torno de uma falha o testigo. O Saad saiu, que tinha mais as pessoas que falaram. Eu não saí. Nossa! Eu tinha me escrito, Alcebides, você não me capturou aí. Ah, então tá. Então, como vários caíram, consulta aí o testigo, parece que ele já retirou a marcação. Não, vai aqui. Eu espero... Eu espero outro inscrito. Tá, então vamos... Vamos... O testigo já falou, faltam nove minutos para as oito. Isso. Então, a minha pergunta é... É rápida. Primeiro, é que a próxima edição do fórum, dia 22, vai contar com os representantes do Legislativo na figura das comissões de transporte da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal do Rio e da Câmara Federal. Nós já estamos encaminhando os convites, hoje mesmo eu falei com o pessoal da LERJ, da Comissão do Transporte e com a Comissão Municipal. Mas, Rômulo, é mais uma constatação, essa semana eu estava falando com o Raul Lisboa, eu estava falando com o Valente, em relação aos dados de transporte. Quer dizer, a gente não tem... Eu estava perguntando para o Valente e para o Raul qual o custo dessa geringoça, o custo operacional do transporte metropolitano. E aí a gente descobriu que a gente não tem um órgão que centralize no Brasil todas as informações inerentes a transporte de contratos, etc., onde a gente possa inclusive utilizar esses dados para pesquisa. Então, é uma carência muito grande. Quer dizer, a gente que faz planejamento, para planejar, a gente precisa saber algumas coisas. E aí, em geral, a gente vai contratando isso tudo porque não tem esses dados concentrados em nenhum local. A NTT ou o Ministério das Cidades no passado poderia concentrar isso. Tem o próximo, Cibetes? Eu creio que agora terminou todas as inscrições. Deixa eu fazer uma consulta aqui. São 19h53, tem uma proposta das 20h até as 20h10min de todo mundo apagar a luz. Eu não sei o que cada um aqui está pensando. Se a gente continua a reunião normalmente, se a gente dá um intervalo... Apagar a luz. Eu vou apagar a luz. Eu vou sair por motivos importantíssimos que é apagar a luz também. Certo. Mas a gente está sem a conclusão do... Está sem a conclusão. Então, não perde o tempo aí. Tem três minutos por Rômulo e três minutos por professor. Convidando os dois para se quiser amanhã participar da nossa reunião para... A gente vai fazer uma avaliação e a gente pode talvez continuar em um bate-papo mais informal. Tá. Joaquim pode começar se a gente quiser. Mantendo a inversão de ordem, como foi o Joaquim que começou, começa com o Rômulo agora. Tá bom. Bom, eu acho que Maricá, a questão é simples. Joaquim deu a dica. O fato de não estar sendo cobrado agora, que eu vi umas mensagens aí, não significa que você não vai se cobrar muito pelo contrário. Significa que a cidade vai se desenvolver com um sistema que é grátis. Ou você acha que Instagram e Facebook cobram de vocês. Ela cobra de outra fonte. Ela desenvolve de outra forma. O modelo de negócio é outro. O Chino e o Raul trazem claramente a questão do planejamento. Nós estamos discutindo aqui financiamento. A discussão sobre planejamento é muito importante e ela tem que repensar o transporte para ajudar o desenvolvimento planejado da cidade. E não ao contrário dele, não a reboque dele. Não a reboque do que quer que seja. Marcão, eu vou pedir que você me telefone porque não vai dar para a gente conversar agora. E acho que o que foi trazido por Carlos Santana, é seríssimo. É seríssimo. A participação popular é importante e ela é resultado de lutas sociais. E por ser resultado de lutas sociais, nós vamos ter que conquistar isso a cada dia. Nós temos alguns exemplos de conselhos que funcionam. O Belo Horizonte funcionou há muito tempo, mas não temos nem a possibilidade de conselhos independentes que vão atuar mais politicamente do que administrativamente. Acho que tem aqui nessa sala gente que tem bem mais de política do que eu que pode nos ajudar dando uma luz mais concreta. Mas os alemães e o Joaquim que me disse, confiar é muito bom, mas controlar é melhor ainda. então a gente tem que controlar. Eu acho que eu diria isso com palavra final, agradecer muito mesmo o convite de vocês e tomamos a disposição em outras situações, quem quiser tem meu e-mail, quem quiser me telefona, passa mensagem, se não souber liga aí para o fórum que alguém vai saber para responder e participar ativamente. Muito obrigado. Joaquim, você. Bom, a pergunta do 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 Raul. Olha, todo o sistema de transporte e implantação ele tem, ele cria áreas até porque a sua construção criou o metrô de janeiro várias áreas que poderiam ter sido aproveitadas melhor do que simplesmente construir um prédio aqui, construir um prédio, vender, etc. A própria construção arrasou quarteirões e nesse quarteirão, nesses quarteirões, surgiram, não iriam ter surgido projetos fantásticos que gerassem crescimento econômico. Não, foi vendido, gerou mais no difícil, etc. e tal, papapá, papapá, ou seja, agora, esses instrumentos de crescimento não precisam estar na linha, podem estar na região, o que não falta, não falta prédio público, não faltam áreas públicas abandonadas, etc. Olha, o centro de São Paulo, acho que 50%, 60% das áreas construídas estão vazias. Então, áreas é que não faltam, áreas é que não faltam. Bom, a questão popular, olha, é difícil você sonalizar representação popular, porque eu já participei de conselho, o que já entrou como gente chamada, nomeada para ser o representante de associação, são associações muito pelegas, ou seja, é difícil, primeiro, o povo tem que se mobilizar, tem que já ver onde tem a mobilização, e você tem de articular, você não pode inventar, digamos, representação popular, você tem de resistir há quantos anos essa participação popular, de repente não é nem ônibus, é a melhoria do bairro, ou seja, você tem de fazer a cidade em si, não se trata de você ganhar o transporte, você tem de ganhar a cidade, as pessoas recebem lá o Minha Casa Minha Vida, um prédio lá fora, uma linha horrível, e você não tem acesso a comércio, você não tem acesso a isso, ou seja, não é uma luta pelo transporte, é uma luta pela cidade, existe movimentos, então eles precisam ser reforçados. Partido concreto. Vamos então apagar a luz. Ok, Licínio, vamos apagar a luz, eu vou apagar aqui todo o sistema. Agora a gente volta dez minutos depois? Não sei, Licínio, acho que não, para mim não estou. Boa noite a todos, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, bom breakout. Boa noite. amanhã, quem quiser continuar às seis horas da tarde. Mas vão enviar para o nosso contato? Para quem deixou o contato aí, vai ser convidado. Eu botei o e-mail, botei o telefone e vou precisar do contato do professor Romulo para discutir essa questão tarifária que a gente está montando o modelo aqui. Tudo bem. Gente, muito obrigado a todo mundo aí. Infelizmente, o motivo da gente fechar é o mais triste possível. Boa noite, então. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Valeu.